A Prefeitura Municipal de Timon, através dos órgãos Guarda Municipal, Departamento Municipal de Trânsito, Vigilância Sanitária e SIMU, com o apoio também da Polícia Militar do Maranhão, está realizando barreiras sanitárias nas principais saídas, MA040, Estrada da Tiúba e Estrada das Piranhas, no intuito de coibir grande fluxo de pessoas para a zona rural e também evitar assim a transmissibilidade da doença do coronavírus. As barreiras são sanitárias, mas as forças de segurança também estão fazendo o trabalho, fazendo todo o tipo de fiscalização. Vigilância Sanitária está aferindo a temperatura das pessoas e fazendo as orientações sanitárias e as forças de segurança fazendo a checagem de documentos, a lotação dos veículos e todo o tipo de irregularidade que possa existir no momento da abordagem. A Prefeitura Municipal de Timon orienta a todos os cidadãos timonenses, Esse é o momento crítico da pandemia. Não vamos se deslocar para a zona rural. Fiquem em casa, Timonenses.